Música 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 Ajuda a hipocrisia É a igreja universal Música 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 A televisão, destrói a nação A televisão, destrói a nação Contra o rádio, a televisão Com o dinheiro do vovô Vendei num pedaço do céu E a sua formação Na televisão, destrói a nação Na televisão, destrói a nação A televisão, destrói a nação Vou trabalhando para o supervivente Traga a família, não tem que se cuidar Vendo o galho, é tipo um futuro melhor E o que ele quer, o que ele quer Não tem que se cuidar, não tem que se cuidar Vou trabalhando para sobreviver Traga a família, não tem que se cuidar Quem ganha o galho, é tipo um futuro melhor E o que ele quer, o que ele quer Não tem que se cuidar, não tem que se cuidar Não tem que se cuidar, não tem que se cuidar Eu vou tentando, eu vou tentando, eu vou tentando E você, vai me repetir, eu não tenho que se cuidar Eu vou me dando algum resultado de merda Vou trabalhando para sobreviver Traga a família, não tem que se cuidar Quem ganha o galho, é tipo um futuro melhor Eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar Eu vou te dar, eu vou te dar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Hoje é ter amor de ar, aqui é a solução Quando eu se identificar, eu vou sumir Sabemos que a liberdade está ali E essa decisão eu nunca mais vou ver Vou escutando o funk rock até morrer Funk até a morte, aqui é a solução 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 Só a liberdade não defende, do sangue derramando Tem que errar a energia da morte, aqui é o irmão E a liberdade, onde está? E a liberdade, onde foi parar? E a liberdade, onde está? E a liberdade, onde foi parar? Não tem direitos, a liberdade de expressão Não tem um destino, por não ver salário e alimentação Você não é livre, você tem que se se avisar E seus filhos, ao menos, quiser a limitação E a liberdade, onde está? E a liberdade, onde foi parar? E a liberdade, onde foi parar? E a liberdade, onde está? E a liberdade, onde foi parar? E a liberdade, onde está? E a liberdade, onde foi parar? E a liberdade, onde foi parar? E a liberdade, onde é a liberdade? Obrigado.